Essa informação é verdadeira, obreiros me disseram que ele em uma determinada reunião lançou Olha irmãos, estão querendo que eu compre um avião, o que é que os irmãos acham? Amém, glória a Deus, tem que comprar! Vamos entregar meus irmãos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas E eu quero lembrar que este mês é dobrado, não é irmãos? Embora você esteja andando com o sapato furado, a bicicleta com o pneu careca, não é verdade? O seu carro parado na garagem sem combustível, sua esposa pedindo talvez para trocar um óculos Trocar uma roupa, uma vestimenta e não tem dinheiro e você sustentando Isso não é papel de homem de Deus, socorra as necessidades, super necessidade básica de sua família E manda que Ailton José Alves desça desse pedestal de orgulho e prepotência Vá trabalhar para se manter com um salário de no máximo 15 mil reais Vamos entregar meus irmãos ao Senhor os nossos dízimos E as nossas ofertas E eu quero lembrar que este mês é dobrado, não é irmãos? Porque tem o décimo e o salário, uma bênção Você quer saber de uma coisa? Olha, essas irmãs que andam pelas festividades dos círculos de oração, dirigindo Não são as dirigentes, elas vão simplesmente dirigir uma caravana de irmãos e irmãs Você sabe que existia, isso até há pouco tempo agora, uma Kombi Que levava essas irmãs, pegava no templo central e levava Olha, vamos para Madalena, dirigir o aniversário do círculo de oração Vamos para Toei, vamos para Timbi, vamos para Camaragi Vamos para Casa Amarela, vamos para Encruzilhada E em uma dessas viagens, quando a Kombi ia saindo Essa Kombi ia para o templo central Tinha uma irmã que morava próximo ao templo central Dirigente do círculo de oração, mas que não fazia parte dessa comissão de dirigentes E a irmã se dirigiu a essa Kombi e disse Olha, já que vocês vão para o templo central, moro perto, deixa-me ir E quando a irmã se aproximou, a irmã bateu a porta A que já estava dentro, a condição é que dirigia o círculo de oração Disseram, só com autorização de irmã Judipe A dirigente de círculo de oração, que havia passado o dia todo orando Não teve o direito de entrar na Kombi com vagas suficientes Para conduzir essa irmã até o centro da cidade Imagina, quem era que ia ter acesso aos voos de helicóptero E a esse jatinho, que as pessoas só seriam utilizadas para manter Então, irmãos, está aí essa informação Essa informação é verdadeira Obreiros me disseram que ele em uma determinada reunião Lançou, olha irmãos, estão querendo que eu compre um avião O que é que os irmãos acham? Amém, glória a Deus, tem que comprar Embora você esteja andando com o sapato furado A bicicleta com o pneu careca Não é verdade? O seu carro parado na garagem, sem combustível Sua esposa pedindo, talvez, para trocar um óculos Trocar uma roupa, uma vestimenta E não tem dinheiro E você sustentando Isso não é papel de homem de Deus Socorro às necessidades Supra necessidade básica de sua família E manda que Ailton José Alves Desça desse pedestal de orgulho Vai trabalhar para se manter Com um salário de, no máximo, 15 mil reais Vamos entregar, meus irmãos, ao Senhor os nossos dízimos E as nossas ofertas E eu quero lembrar que este mês é dobrado, não é, irmãos? Mais 200 mil reais por mês O filho como vice... Eu gosto de repetir O filho como vice-presidente Que o Samuel Oliveira Vai aí só para preencher Mas os aconselhamentos, as diretrizes Com certeza são pelo Júnior E ainda chega Esse que se diz advogado da igreja Dizer que Ailton José Alves O ministério não tem que prestar conta a membros Porque membros não é investidor Então, irmãos, isso tudo é de um absurdo tremendo E nós vamos ficar aqui com uma talaia Mostrando, denunciando Porque isso é uma usurpação Uma exploração do povo de Deus Olha, você sabia? Ailton José Alves estava pensando em comprar um jatinho Não era um helicóptero Quando ele projetou Mandou projetar um tempo, sede Nas Assembleias de Deus A primeira coisa, o que é que você vê lá? Um heliponto Local onde o helicóptero pousa Ora, um helicóptero não é usado para grandes distâncias Entre estados daqui para São Paulo Não é confortável Daqui para o Rio de Janeiro Não é confortável É para pequenas distâncias Então, Ailton José Alves ia manter um avião Está aí a simulação Eu queria que vocês vissem Isso não é fictício Isso é real Ailton José Alves ia comprar um avião Um jatinho com o seu dinheiro Para mantê-lo a um alto custo no hangar Do aeroporto Uma manutenção a um alto custo O tanque desse jatinho pega Mais de mil litros de combustível Querosene que não é barato Para conduzir esse avião Seria necessário toda vez que fosse voar Contratar uma tripulação que não é barato Contratar a manutenção e pagar o aluguel no hangar Evangelica Assembleia de Deus Ministério Pastor Ailton José Alves Então esse avião Ia ser usado Você pensa que Ailton José Alves ia fazer missão? Não vai não Não vai não Porque missão se faz aqui com o joelho Orando Intercedendo Jejuando Por quem está lá? Porque quem atua lá é o Espírito Santo de Deus É Jesus Porque é obra de Deus Ailton José Alves com filho nos Estados Unidos Uma filha na Europa Ele ia dizer Olha, vou fazer missão Como você sabe Eram seis, sete, oito viagens por ano Viagens internacionais a um alto custo Então, ele ia pegar esse avião O que era que ele ia fazer? Ia se instalar na suíte presidencial Projetada nesse templo Nesse grande templo Porque eu já mostrei aqui Vou deixar o link aqui com vocês O que era que ele ia fazer? Ele ia Se instalaria na suíte presidencial Suíte essa de uma área enorme Que é equivalente Ficaria no quarto andar Equivalente a Uma área das três outras Para hospedagem, né? De obreiros, de pessoas Internacionais Como ele costuma chamar Pastores Internacionais No terceiro E ele ficaria no quarto andar Com a esposa Ah, eu vou viajar Nada de Uber Nada de táxi Nada de transporte terrestre Subia Pegava o helicóptero Apesar da hora Não sair por menos de quatro mil reais Mas ele alugaria com o seu dinheiro Subiria Até o heliponto Pegaria Como vocês estão vendo aí na simulação Pegaria o helicóptero Veja ele voando Descia no aeroporto Lá estaria o jatinho Entre aspas Das Assembléias de Deus Simplesmente ele entraria no jatinho E olha Conforme vocês veem aí Voava E você aqui se esborrachando Mantendo tudo isso Para onde ele ia? Ia fazer missão? Não Ia fazer turismo Ia fazer Visita O filho nos Estados Unidos Com sua família A filha na Europa Com suas famílias Ia para todos os lugares Internacionais E você aqui Mantendo isso Compreendeu? Descendo lá Se instalaria Obviamente Em um hotel Cinco estrelas Passaria o tempo Que quisesse E depois voltaria Pegava o seu jatinho Que havia ficado lá No hangar No país destino Pagando Alta soma Manutenção Revisão A tripulação É brincadeira Irmãos Você acha justo? Esse é o seu dia a dia Sai Anda Quilômetros até Para pegar um ônibus Chega lá Demora até meia hora Como estão dizendo aí Nesse grande volume de gente Vai espremida Compreendeu? Ali, olha Idosos Pessoas doentes Que não tem dinheiro Para pegar um Uber Entendeu? Crianças Mulheres grávidas Pega esse ônibus Vai no balanço Com dificuldade Desce Anda um bom pedaço De estrada Para chegar no seu destino O maior sufoco Chega toda amassada Às vezes fedendo a sua E aí o Tom José Alves Com o seu dinheiro De helicóptero Do heliponto Para o aeroporto Pega o jatinho Que foi comprado Com o seu dinheiro Seria comprado Com o seu dinheiro Vai para a Europa Para os Estados Unidos Para Israel Se instala em hotel Cinco estrelas Vou dizer mais uma vez Pagando de área Da tripulação Pagando de área Do hangar Onde o jatinho ficaria Aguardando o seu retorno Pagaria o helicóptero Para deslocamento E você se esborrachando Para ganhar o seu salário Durante um mês E depois tirar 10% E dá para manter Todo esse luxo Vamos entregar Meus irmãos Ao Senhor Os nossos dízimos E as nossas ofertas E eu quero lembrar Que este mês É dobrado Não é irmãos? A gente não tem Que prestar conta A membro Até porque Eles não estão investindo Na igreja Não é investimento Dízimo e oferta Não é investimento Mantendo a diária Pegava o jatinho novamente Vinha para cá 6, 7, 8, 9, 10 20 horas de viagem Num conforto tremendo Descia no aeroporto aqui Pegava o helicóptero Vinha para o tempo Cede Descia no helicóptero E se instalaria novamente Na suíte presidencial E depois descia E ia para o culto E dizer que foi fazer missões Ora povo Desperta Enquanto você Sem bicicleta Seus pés na lama Seus filhos Sem as três refeições Diária Você sem poder Comprar um medicamento As vestes adequadas Acesso à educação Acesso A um plano de saúde Você padecendo Compreendeu? Muitas pessoas nos procuram Às vezes não tem Uma passagem de ônibus Entendeu? Andam a pé Não tem dinheiro Para comprar uma refeição E você mantendo Todo esse luxo De Ailton José Alves Agora Esse helicóptero Esse avião Era para quem? Era para você Dirigente de círculo de oração Era para você Auxiliar de trabalho Era para você Professor de escola dominical Era para você Diácono Era para você auxiliar Não A sua obrigação Era manter Era única E exclusivamente Manter esse luxo Então isso não é correto E por cima Como vocês veem aí Vem esse vice-presidente Ailton José Alves Vai fazer Vai fazer Quantas vezes eu não estava Nesse templo central E dizia O homem de Deus Vamos orar pelo pastor da igreja O anjo da igreja Que está fazendo missão Fora do país E às vezes nem dizia Fora do país E está em outro lugar Fazendo missão Tem outro lugar Aonde? Ou instalado em sua fazenda Ou instalado em suas mansões Ou instalado em hotéis Cinco estrelas Nos Estados Unidos Pois é Nos Estados Unidos Na Europa Ou na África Ou na Argentina E você aqui Sacrificando sua família Os obreiros do interior Para manter Esse luxo De Ailton José Alves Então não era você Que ia ter acesso não Era a família De Ailton José Alves E alguns diretores Ainda bem que esse projeto Deus abortou E esse megalomaníaco Não vai dar prosseguimento A esse projeto De Ailton José Alves De Ailton José Alves